Olá combatentes, sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserma. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um de nossos inscritos, nosso muito obrigado. Olá combatentes, nesse episódio nós vamos falar sobre aquilo que já esperávamos, que é o F-35 ser escolhido pelo Canadá para substituir sua frota de F-18 Hornet. Depois que o F-18 Super Hornet foi desclassificado da disputa no ano passado, permaneceram o F-35 e o caça sueco da Saab Gripen. Havia uma expectativa muito grande por parte da Saab por essa disputa, mesmo sabendo que era quase impossível competir com a Luke Reed Martin com o seu F-35. Em todas as disputas por onde o Gripen participou até o momento, ele perdeu todas. Até mesmo na Finlândia, que tem estreitos laços com a Suécia, o Gripen saiu perdendo em razão dos valores. Segundo o governo finlandês, os valores do F-35 e do Gripen, ou eram iguais, ou em alguns casos o Gripen era até mais caro que o F-35. Evidentemente que os custos de operações depois é muito mais elevado para o F-35 do que o Gripen. Segundo estudos, o Gripen chega a ser até três vezes mais barato a sua operação. Mesmo assim, não deixe de ser decepcionante, até porque com esses resultados, a Força Aérea da Suécia e a Força Aérea Brasileira vão ser até o momento as únicas operadoras do caça da Saab. Isso sem dúvida eleva mais os custos de fabricação dessa aeronave. Mesmo com a divulgação dos resultados pela Canadá, a ministra da Defesa canadense, Anitta Anand, disse que deixaram a Saab ainda na mira, porque caso alguma coisa dê errado nas negociações com a Luke Reed Martin, eles voltam para o caça Gripen. É uma pena, né amigos, mas faz parte do jogo. Se vocês assistiram até aqui, meu muito obrigado, até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Você já conhece o site A Jornada? Se não conhece, faça já a sua inscrição e comece imediatamente uma grande jornada. Link na descrição e no primeiro comentário fixado.